Olá pessoal, amigos da Rede do Bem, do AgroTalento. Meu nome é Arthur, eu sou nascido em Maceió, Alagoas. Eu já estou em São Paulo há oito anos. Eu sou biomédico, a minha formação é essa. Eu trabalhei cinco, seis anos na área da saúde. E do ano passado, no começo do ano, meu sogro me convidou a entrar na pecuária. Ele é pecuarista, tem fazenda. E para mim foi uma mudança radical, porque eu me apaixonei por isso. E hoje em dia eu larguei tudo e eu sou somente pecuarista, eu mexo somente com gado, eu não faço mais outra coisa, não quero fazer mais outra coisa. A minha dúvida antes do AgroTalento era o que é que eu vou fazer na pecuária? Porque a pecuária tem muitas opções. O leque é muito grande. E o que o meu sogro faz? Ele é invernista, trabalha com recria e engorda, mas muito limitado. Ele só faz aquilo e ele não abre muito a ideia para outras coisas. Por ser um pecuarista tradicional, antigo, na experiência, ele é um pouco cético em relação a muitas coisas que envolvem tecnologia, envolvem investimento, intensificação. ele não conhece muito algumas coisas, então como ele não conhece, ele não acredita. E aquilo me limitava um pouco, eu precisava me expandir, eu precisava estudar, eu precisava conhecer, de fato, tecnicamente, pecuária. O AgroTalento caiu como uma luva para mim, porque o AgroTalento não é um curso técnico de pecuária. é um curso de crescimento profissional, pessoal, uma rede de contatos. Então, é aquilo que eu precisava, ferramentas para que eu encontre o meu lugar. E, depois de participar do curso, das palestras, da Rede do Bem, do Beef Summit, ver todas aquelas palestras, toda aquela motivação, aquela energia, eu, de fato, encontrei o meu caminho. depois de ver todos aqueles exemplos, de todas aquelas fazendas, de todas aquelas pessoas, eu encontrei aquilo que eu queria fazer. E, já comecei um projeto de intensificação de uma área da fazenda, eu fiz um contrato de arrendamento começou de um pedaço pequeno lá, para a gente fazer uma intensificação, um manejo rotacionado, com adubação, e aquilo dali é um teste que eu estou fazendo. Eu vou ter que provar para ele que isso funciona. E, se isso funcionar, a gente vai fazer isso na fazenda inteira. E ele está bem animado, eu estou muito animado. Então, de fato, tudo que eu encontrei dentro do AgroTalento, da Rede do Bem, era aquilo que eu precisava encontrar. Eu, realmente, não tinha um norte para onde seguir. Eu não sabia o que eu ia fazer. E, agora, eu sei. E, agora, eu estou muito motivado. E, agora, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo. de fato, é o que eu sempre quis fazer, eu só não sabia disso. E, só tenho a agradecer à Rede do Bem, ao Beef Point, ao Beef Summit, ao Miguel Cavalcante, a cada um que participa da Rede do Bem. porque a maioria das dúvidas que eu tenho sobre o que fazer, quando fazer, eu acabo tirando essas dúvidas na Rede do Bem. E não porque eu coloco essa dúvida lá e alguém me responde. É porque sempre tem alguém que tem a mesma dúvida que eu. E eu acho sensacional você reunir 400 ou 500 pessoas que estão na Turma 2 de AgroTalento, são mais ou menos 400 pessoas que são pecuaristas ou interessados em pecuária no Brasil inteiro que se conectam num mesmo lugar. Eu acho isso sem preço, sensacional. E vou recomendar. Se tiver outros cursos que o Miguel Cavalcante venha a fazer, eu provavelmente vou entrar nisso porque eu acredito muito em tudo que ele faz. Me conquistou, me convenceu e agora vou seguir em frente com todas essas ferramentas. Espero ter explicado qual era o meu ponto, o que isso me ajudou e no que eu puder ajudar as outras pessoas que estão na Rede do Bem, eu vou ajudar. Apesar do meu conhecimento ser muito pequeno ainda, eu ainda preciso de muita ajuda, mas estou muito satisfeito, muito feliz e vamos lá que 2016 tem muita coisa para fazer, vamos trabalhar e qualquer coisa vocês podem me chamar que eu estou à disposição para conversar com todo mundo. Muito obrigado.